Oi, eu sou a Daniela da Corso, eu sou fotógrafa. Eu faço um trabalho de pesquisa iconográfica e inspiracional nos subúrbios e periferias do Rio. Então eu comecei a reparar os anúncios que as pessoas pintavam nos muros e que esses anúncios, conforme passava o tempo de contrato, eles iam sendo substituídos por outros, mas antes disso se passa uma tinta branca ou cinza e aí novos anúncios são pintados em cima e aí comecei a viajar nessa ideia do palimpsesto, que é a ideia das camadas, várias camadas que vão se sobrepondo, mas a camada anterior ainda está lá embaixo. Eu acho que a cidade é muito isso, nesses locais principalmente. Ficam esses vestígios que a gente pode pensar como cicatrizes ou vestígios de memória. é, e além disso, a construção da aparência das pessoas mesmo, né? No subúrbio acaba que as pessoas não estão tão dentro desse padrão cosmopolita, né? As pessoas se viram como podem e de um jeito muito, é muito superlativo, é muito ão, né? Acho que isso também aparece no meu trabalho, né? É o podrão, é o ão, 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 né? É uma coisa muito, é uma coisa muito voluptosa, né? Assim, não só nos formatos e na sexualidade também, né? Eu fiquei fascinada com isso, acho super autêntico. Claro que é uma região que, é uma região carente, mas eu não, assim, isso que eu tô vendo eu não vejo como carente, eu vejo como potência criativa. E aí